Hoje, eu vou ensinar a fazer um objeto pegadinha. Eu vou ensinar a fazer um copo que já vem derramado. Além do copo, você vai precisar de bastões de cola quente. Eu estou usando aqui bastões de 11 milímetros. E são eles que vão simular a coisa que está sendo derramada pelo copo. Você vai precisar também de corante. Se você não tiver corante, acho que dá para usar a gelatina sem nenhum problema. Vai precisar de uma panela velha. Tem que ser uma panela velha para você derreter cola dentro. Depois é melhor não usar para fazer comida. E uma coisa muito importante. Nessa brincadeira, tem que usar luva de proteção. E uma coisa que eu já ia me esquecendo de falar. É que você precisa também de uma pia ou de um balcão de pedra. Porque é um dos poucos lugares em que a cola quente não gruda. A primeira coisa a fazer é picar os bastõezinhos de cola quente dentro da panela. Depois você tem que levar para o fogão em fogo baixo. E quando começar a sair fumaça, você tem que levantar a panela. E ficar segurando ela um pouco para cima. Para não deixar queimar a cola. Quando a cola estiver quase derretida, está na hora de pôr o corante. A cola está praticamente líquida. Eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Porque isso aqui encostar na pele queima muito. Até por isso que eu estou usando luva. E agora é só colocar dentro do copo. E deixar o copo esparramar. Uma coisa muito importante é que a gente só pode encostar nessa cola aqui. Depois de mais ou menos meia hora. Porque é o tempo dela esfriar. E ficar bem durinha. Bom, já está geladinho. Eu vou tirar isso aqui com muito cuidado. Usando uma chave de fundo. Uma chave de fundo. Isso aqui pode parecer meio esquisito. Mas dá só uma olhada como é que esse copo fica. Na hora em que a gente coloca em cima de algumas coisinhas que as pessoas não gostariam. E caísse uma geléia em cima. Mais vídeos com esse aqui. Você encontra no Manual do Mundo. Uma coisa muito importante para quem for fazer o líquido derramado. É que tem que tomar cuidado com a cola quente de verdade. Porque ela engana. Você pode achar que ela já está fria. Você coloca a mão e ela ainda está quente. E pode queimar a mão. Por isso tem mesmo que usar a luva. Se você for criança tem que fazer junto de um adulto. Porque isso aqui é perigoso. E é mais ou menos como se você estivesse esquentando óleo. Então tem que tomar bastante cuidado. Estou deixando desse lado aqui. O link de um vídeo que eu fiz lá no comecinho do Manual do Mundo. É como fazer um cocô de papel machê. Também um objeto meio pegadinho. E desse lado aqui. A pegadinha do suco que abre na caixa. Ou melhor. A pegadinha da caixa de suco que abre. É. Uma pegadinha que na hora que a pessoa abre a caixa de suco. O suco espirra para tudo quanto é lá. É. 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 É.